Olá a todos, um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Convite da Agrotins, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Governo do Estado do Tocantins. Especificamente também agradeço em nome do doutor Danilo Aires por esse convite. A gente vem aqui bater um papo acerca de estratégias de manejo de pastagens para redução de impactos ambientais. Meu nome é Rainer Sversucci Barbieri e eu vou conduzir aqui com vocês um pouco sobre esse tema. A princípio eu queria fazer uma breve apresentação. Eu sou zootecnista, sou mestre em agronomia, sou doutor em agronomia, todos pela Unesp de Ilha Solteira, Campo de Ilha Solteira. E também estou finalizando meu doutorado lá na Universidade da Coruña, na Espanha. Hoje, atualmente, eu sou professor, sou pesquisador, sou coordenador de um curso de pós-graduação lá do Censo e Manejo da Pastagem na FASU, nas Faculdades Associadas de Uberaba, e eu atuo, desde a minha graduação, no mestrado, no doutorado, como consultor também, nas temáticas de bovinocultura de corte, pastagens e plantas forrageiras, nutrição de ruminantes, gestão do agronegócio e geostatística. As minhas linhas de pesquisa, até então, têm sido com enfoque de recuperação de pastagens degradadas, e também com a relação de planejamento agropecuário, na bovinocultura de corte especificamente, e também agora com uma parte no desenvolvimento de plantas forrageiras de híbridos de pastagens, que temos trabalhado nesse ano de 2021. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a FASU, estamos aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A FASU, vocês podem encontrar no site www.fasu.br, também o site da pós-graduação, para vocês conhecerem o curso de manejo de pastagem, é um curso de especialização, já consolidado há muito tempo, a FASU há mais de 45 anos como referência em ciências agrárias no Brasil, e aqui também um link para o meu currículo LATES, caso tenha a curiosidade de me conhecer um pouco mais. Desde já eu peço desculpas se eu olhar um pouco para baixo aqui da câmera, que assim eu consigo ver os slides que estão sendo projetados aí para vocês. Bom, quando a gente pensa em impacto ambiental, eu gosto de trazer um pouco a ideia dos gases de efeito estufa para a gente iniciar. São definições e conceitos aqui que a gente trabalha, a gente vê já há muito tempo, desde a escola, desde o início lá no ginásio, em que a energia na Terra, quando a gente pensa em definição e conceito do fluxo de energia que é regulado para a gente aqui no globo terrestre, ele vem a partir da luz solar, luz visível, e aí parte dessa luz visível é retornada, é refletida para a atmosfera, por meio de energia solar, por meio também de radiação infravermelha. Nós temos os gases de efeito estufa que controlam um pouco essa devolução, vamos dizer assim, de raios infravermelhos, bloqueiam essa radiação infravermelha para a atmosfera e mantêm um pouco dessa radiação aqui mais próxima da gente. Esses gases de efeito estufa são gás metano, óxido nitroso, gás carbônico, ozônio, e eles existem naturalmente aí na atmosfera e são essenciais para a vida no planeta. Sem eles, a Terra provavelmente seria muito mais fria, a temperatura iria diminuir muito. Por que eu estou dizendo isso? O que a gente tem de desafio na relação da pecuária a pasto, em pastagens, seriam reduzir realmente esses gases de efeito estufa. Eu não vou entrar aqui na discussão de aquecimento global, muito se diz que esses gases a pecuária têm potencializado o aquecimento global, muito se tem essa discussão em mídias sociais, internet, a gente sabe que hoje as notícias vêm e vão muito rápido, muitas vezes nós não temos a noção se são reais ou se são mitos, esse não é o foco da nossa discussão. A questão é que esses gases são essenciais, mas talvez o excesso desses gases podem trazer algum tipo de problema. também nem vou comparar o que gases poluentes nas cidades podem trazer de malefícios, de desserviços para o meio ambiente, e o rural muitas vezes é martelado nesse sentido, mas mais uma vez esse não é o objetivo. Eu estou aqui para destacar como estamos e onde podemos chegar, como podemos melhorar. Quando a gente fala de pastagem, a gente está pensando em um dos maiores ecossistemas do planeta. Ele é ocupado por 26% da superfície terrestre e 70% de áreas agrícolas. Então é um ecossistema muito grande, seja por pastagens nativas ou por pastagens cultivadas. Dentro de qualquer ecossistema, e a gente está falando especificamente de pastagens, nós podemos, a partir do uso do solo, do manejo, da produção, do conhecimento, da interação da planta, solo, homem e o ambiente, nós podemos ter serviços ambientais ou desserviços ambientais. O que seriam os serviços ambientais aqui para a gente nesse ecossistema? Produção de alimentos, água, fibras combustíveis, regulação hídrica, purificação da água, ciclagem de nutrientes, formação do solo. Então são benefícios que poderíamos trazer a esse ecossistema. Por outro lado, nós temos desserviços ambientais, por exemplo, mudanças no uso da terra, que resulta em perdas de habitats ou ameaça à biodiversidade. Práticas inadequadas do uso do solo podem trazer desserviços nesse sistema ou com o uso excessivo de fertilizantes pode causar aí a eutrofização de corpos aquáticos. A eutrofização é um fenômeno que ocorre como consequência do aumento inadequado da quantidade desses nutrientes e provoca danos ao ambiente aquático, a mortalidade de espécies que ali vivem, a proliferação de algas, oceanobacteras. Então tudo isso é um desserviço ambiental e vem muito na questão do desequilíbrio, desequilíbrio na produção desse sistema. Então, o que a gente vai destacar aqui? Onde estamos? Como estamos trabalhando? O que temos? Quais os desafios que a gente pode, a partir de 2021, para esse sistema, para esse ecossistema, para esse manejo e como podemos melhorar? Então vamos iniciar fazendo o levantamento de como estamos pensando no meio ambiente e nesses impactos ambientais na pecuária pássima. Ok? Quando a gente olha o mapa do Brasil, isso aqui foi divulgado pelo presidente da Embrapa Territorial, um levantamento aí de ocupação e uso da terra, tudo que a gente está olhando aqui no mapa brasileiro em verde, são áreas de preservação. Seja área de preservação permanente, terras indígenas, terras devolutas, ou reforestamentos. Então, a gente vê que grande parte do Brasil ainda é preservado. Nós temos que mais de 66% do Brasil são áreas de preservação ambiental. Isso dá mais ou menos 630 milhões de hectares. Então, isso mostra que a gente tem a consciência da preservação ambiental, apesar do que muito se fala por outros países, que o Brasil não está preocupado com isso, que o Brasil, que o agro está destruindo a Amazônia, que o agro está destruindo o meio ambiente. isso não é verdade. O que a gente tem hoje é uma grande preservação. Quando a gente olha o que faz parte desses 66%, como eu disse, vegetação e terras devolutas, terras indígenas, unidades de conservação integral e APP, áreas de preservação permanente, cadastradas no CAR. E aí, o que a gente usa para meio agropecuário? 30,2%. Desses 30,2%, quase 8% são lavouras. Então, tudo que a gente encontra tem de milho, soja, sorgo, algodão, trigo, citros, isso não passa de 8%. E aí, a gente tem aqui pastagens plantadas e pastagens nativas. o nosso tema aqui de hoje, passando um pouco mais de 20% dessa ocupação do país, como a gente comentou. Quando a gente olha para esses 25% da vegetação cadastrada, área de preservação permanente, cadastrada no CAR, é um patrimônio fundiário imobilizado de mais de 3 trilhões de reais e um custo de manutenção de 20 bilhões por hectare por ano. Então, isso foi tudo que foi apresentado pelo presidente da Embrapa Territorial. E ele até comenta muito bem que não existe outra classe ou categoria profissional que preserve mais o ambiente do que o produtor rural brasileiro. Não existe qualquer profissão que a gente imaginar que tenha um patrimônio fundiário imobilizado desse tamanho e ainda o fazendeiro que tem o seu trabalho legalizado, não estamos nem falando de ilegais. O Código Florestal Brasileiro é muito rígido e ele talvez tenha que ser melhor fiscalizado. Não é minha discussão aqui hoje, só para a gente focar em um assunto específico. E o cara que tem esse CNPJ que tem o trabalho dele legalizado ele é obrigado a ter a área de preservação permanente e não existe outra profissão que imobilize um capital assim tão grande. Então nós estamos sim preocupados com o meio ambiente. Aí veio-se muita discussão de que esses valores estavam errados, que estavam manipulando. A NASA foi lá e fez um estudo por satélite e confirmou todos os dados divulgados pela Embrapa Territorial. Quando a gente olha para outros países de grande porte, Dinamarca, países de primeiro mundo, vamos dizer, a Dinamarca cultiva 76% da área, Irlanda cultiva 74%, países baixos cultivam 66%, Reino Unido cultiva quase 64%, Alemanha cultiva quase 57% e o Brasil cultiva apenas aqueles quase 30%, enquanto que estamos ao contrário aqui, o que eles utilizam de terra para uso agropecuário, nós preservamos aqui no país. Quando a gente compara com Estados Unidos, os Estados Unidos utiliza 74% e preserva 20%, nós preservamos 66% e utilizamos 30% praticamente para uso agropecuário, contando lavouras e pastagens nativas e permanentes. O fato é que nós estamos até melhorando de uns anos para cá, aqui eu tenho um dado do IBGE, do Censo Agropecuário de 2017, e ele compara com o último censo lá de 2006, em áreas em ocupação da terra. Nós estamos, nós diminuímos áreas de lavouras permanentes, aumentamos 16% em áreas de lavouras temporárias, isso mostra que nós estamos trabalhando mais com a rotação de culturas, trabalhando mais nesse sistema que visa um dos objetivos melhorar características do solo, pastagens naturais diminuímos, só que aumentamos a questão de pastagens plantadas em 33%, melhoramento genético de plantas forrageiras nunca esteve tão evidente, tão em alta, temos muitas cultivares híbridos sendo lançados, mais adaptados ao solo, ao clima, região, ao nível de intensificação, isso é importantíssimo quando a gente pensa num primeiro passo para evitar a degradação de pastagens, e a questão de matas naturais e plantadas, nós aumentamos em 30% as naturais e 2% as plantadas, então nós estamos pensando sim nessa preservação, aumentando matas, aumentando pastagens plantadas, não estamos hoje trabalhando no sentido de desmatamento para colocar pasto, para colocar boi, isso não está acontecendo, isso é confirmado pelo IBGE, pela EMBRAPA, pela NASA, tudo que a gente está trabalhando hoje é no sentido de recuperar áreas improdutivas. Para a gente ter uma ideia como estamos, o que vem do boi, estamos falando de pastagem, mas só para a gente ter uma ideia do que vem do boi, não é só carne, não é só leite, não é só couro, a gente tem uma infinidade de subprodutos, que a gente pode destacar que vem desse animal, que vem da criação animal a pasto. Nós temos aqui a pele desse animal, é usada para produção de colágeno, adesivos, condimentos, couro, gelatina, doces, remédios. Quando pensamos na gordura, biodiesel, fogos de artifício, giz de cera, velas, perfumes, amaciantes, fósforos, óleos lubrificantes, detergente, casco e chifres, nós temos filme fotográfico, que já também não é mais utilizado com tanta frequência hoje, adesivos, plásticos, comida para pets, compensados para a indústria civil, papel de parede, peças de artesanato, shampoo, sangue, cola de madeira, fertilizantes, mistura para bolo, colorantes, tintas, adesivos e medicamentos. Cérebro, órgãos internos, vísceras, tudo aquilo que o animal produz é aproveitado, que não é vendido pela indústria frigorífica ou exportado, nós aproveitamos como subprodutos. Cordas para instrumentos, hormônios, creme, antidade, vitaminas, minerais médicos, cordas para raquete, também medicamentos, vem do cérebro ou órgãos internos. Então, essa é a importância da pecuária hoje no país. Além disso, nós somos, depois da soja, a produção pecuária de bovinos de corte, pecuária de corte, nós estamos aí em segundo lugar como valor bruto de produção agropecuária na questão de formação do PIB brasileiro. Então, o agro, negócio, soja, pecuária de corte, bovina, cultura de leite, milho, citros, esses estão ali na questão de maiores formadores do PIB brasileiro e é uma renda muito grande para o país, seja para a carne ou seja para todos esses subprodutos, o tanto que a gente produz em áreas utilizadas em pastagens, também em confinamento, mas principalmente em pastagens hoje no país. Bom, visto como a gente está, como nós estamos, como podemos melhorar? Na verdade, quais são os nossos desafios? Os desafios que temos é em pastagens mal manejadas agrava-se o potencial de emissão de metano por unidade de ganho de peso para o animal. Então, o primeiro desafio é o metano. Em pastagens mal manejadas agravam-se as emissões de óxido nitroso. Segundo desafio, o óxido nitroso. Em pastagens mal manejadas agrava-se a porcentagem de solo sem cobertura vegetal e isso nos traz aí uma perda de nutrientes, uma degradação do solo, degradação ambiental, degradação biológica, como destaca aí o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, o Moacir Dias Filho. Então, esses são os nossos principais desafios. E todos eles, eles estão atrelados ao mau manejo, como eu destaquei aqui em vermelho, ao mau manejo dessas pastagens. Antigamente, na expansão da pecuária, ali, vamos dizer, há 70, 80 anos atrás, década de 50, 40, quando começamos a expandir a pecuária, até por falta de conhecimento, a gente tinha esse mau uso, mau manejo, má formação e não mantínhamos a perenidade dessa pastagem produtiva e ela, em pouco tempo, entrava em processo de degradação. Então, hoje, com conhecimento, com pesquisas, com atuações de profissionais nessa linha de raciocínio, essas interações entre o herbívoro, entre o animal e o pasto, ela é muito mais entendida, muito mais conhecida do que tínhamos antigamente. Então, nós estamos melhorando nesse sentido. Mas, ainda são desafios, ainda precisamos melhorar. Ainda a porcentagem de áreas degradadas no país é muito grande, muito em função do que fizemos anos atrás. Então, precisamos recuperar mais áreas improdutivas. É o nosso objetivo. É o que a gente tem buscado. Não precisamos abrir novas áreas para a produção pecuária. Nós podemos e temos o objetivo de recuperar áreas improdutivas. e a gente vai ver aqui que recuperando áreas improdutivas, sendo mais intensivos no manejo, sendo mais controlados, pensando nesse equilíbrio, quando a gente pensa em pastejo racional, a gente pode chegar e diminuir esses gases metano, óxido nitroso, gás carbônico, sequestro de carbono, tudo isso a gente vai comentar um pouquinho. visto isso, quais estratégias que podemos adotar que podem diminuir os efeitos negativos do uso intensivo de pastagens na biodiversidade desse ecossistema? Esse é o nosso objetivo aqui nessa palestra. Vou tentar ser o mais breve possível com vocês. como aumentar o nível de serviços ambientais? Nós vimos lá que qualquer ecossistema pode trazer de serviços ambientais e serviços ambientais. Como aumentar esses serviços ambientais? Eu trouxe aqui alguns pontos que, se trabalhados, podemos aumentar esses serviços. Primeiro, mudança no tipo do uso da terra onde áreas improdutivas são abandonadas e regeneram-se em florestas. Então, isso já vem acontecendo. A gente viu aí que desde 2006 no censo agropecuário nós estamos aumentando a porcentagem de florestas em ocupação de terras. Áreas improdutivas elas devem ser trabalhadas e regeneradas em florestas ou recuperadas para uma produção que pense na sustentabilidade também. O que mais? Redução da conversão de novas áreas naturais para a agropecuária. Então, não precisamos mais converter áreas naturais para a pecuária, para a agropecuária. Não temos essa necessidade. A gente conserva 66% do Brasil e isso deve ser mantido. Não estou dizendo que conservamos demais, que podemos produzir mais. Não. Isso não precisamos abrir novas áreas. Podemos continuar dessa maneira e aumentar a nossa produção. estratégias de manejo com menor impacto ambiental, plantio direto, sistemas consorciados, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Então, aqui, como um desafio, a gente já pode atuar, está atuando aqui, nesse ponto. E estratégias de manejo a fim de melhorar o que? Sequestro de carbono, diminuindo esse carbono para o ambiente. recuperação de pastagens degradadas, essencial, melhorar a ciclagem de nutrientes e estudar um pouco melhor a variabilidade espacial de atributos físicos, químicos, biológicos do solo em pastagens. Ok? Nosso objetivo aqui, então, é trabalhar um pouco desses pontos destacados aí, plantio direto, sistemas consorciados, sequestro de carbono, recuperação, ciclagem de nutrientes, é abordar um pouco desses tópicos, como estratégias na produção animal a pasto para aumentar o nível de serviços ambientais. O primeiro ponto é a degradação de pastagens. Nós temos que a degradação de pastagens é uma ameaça à biodiversidade biológica, à expansão de pastagens no cerrado brasileiro, como eu disse, por falta de conhecimento até anos atrás, além do mau manejo, ele potencializou um processo de degradação nessas áreas. Então, diminuímos a área de capacidade de produção, de capacidade de suporte que podemos colocar os animais, e essa degradação, na verdade, é uma perda produtiva, qualidade, qualidade de produção ao longo do tempo, em que a gente começa a perder uma pastagem bem formada, bem produtiva, começa a se perder o vigor, a produtividade, cai a qualidade, começa-se a entrada de invasoras, maior porcentagem de solo descoberto, a cobertura do solo cai, e aí diminui-se a competitividade de plantas forrageiras com plantas invasoras, menos matéria orgânica, mais compactação, mais infiltração e possivelmente lixiviação de nutrientes, e possivelmente também erosão do solo. então é um sistema que ao longo do tempo por mau manejo, por não saber trabalhar a produção animal a pasto, nós degradamos pastagens. Então esse é um desserviço ambiental. Nós precisamos recuperar essas áreas improdutivas e trazê-la para esse sistema que vocês estão vendo aqui à esquerda. Aqui eu tenho muito mais um serviço ambiental e uma maior produção animal a pasto. Então nós temos aí no Cerrado Brasileiro segundo estudos 40, 50 até por cento de áreas improdutivas com algum grau de degradação e nós podemos recuperar isso e devemos trabalhar nesse sentido. É aí que nós temos que atuar. Nós produtores, pesquisadores, estudantes, alunos, profissionais da área, técnicos, devemos pensar nesse sentido. Então como aumentar esse nível de serviços ambientais, nós precisamos intensificar. Em outras palavras, quando a gente pensa em intensificação, é intensificar mais ação. Quando a gente olha no dicionário, é o ato ou efeito de intensificar, de tornar ou ficar mais intenso e de aumentar a intensidade. Sinônimos de intensificação é aumento, fortalecimento, reforço, crescimento, apuração, apuramento e otimização. Então nós devemos pensar na palavra de intensificação para essas áreas improdutivas. Com a intensificação, significa maior produção por área ou maior produção individual dos animais em determinada área e, consequentemente, em conjunto, as duas coisas andam juntos, nós temos mais serviços ambientais. Isso é o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa apresentação. Isso é uma preocupação do Código Florestal Brasileiro, como eu falei para vocês. Aqui eu tenho um infográfico de 2011, aqui na verdade uma revisão do Código Florestal lá de 2010, que já temos objetivo lá desde 2010, na verdade, já antes disso, de como tornar a pecuária de corte mais produtiva. Então o que tínhamos lá, 180 milhões de cabeças no Brasil, poderíamos reduzir para 133 milhões, aumentar a taxa de abate ao ano, então abatimos 22% como desfrute desse número de cabeças que temos que temos no Brasil, poderíamos aumentar para 30% essa taxa de abate. Então nós manteríamos 40 milhões de cabeças abatidas no ano, diminuindo o número de cabeças, a população de animais e aumentando a taxa de abate. Como fazer isso? Está aqui, densidade animal. Nós temos uma média de 1.14 cabeças por hectare, nós podíamos trabalhar com 1.5, ainda não chegamos nessa média no Brasil, mas estamos já melhorando. Então, diminuiríamos a área ocupada por pastagens, então estamos pensando em diminuir a área de pasto, só que trabalhar com pastos mais produtivos, intensificados, recuperados, colocando mais animais por hectare. A área ocupada, que sairia de 158 milhões de hectares, viria para 89 milhões de hectares. Só essa diferença entre 158 e 89, são 69 milhões de hectares, é maior do que a área ocupada por todas as outras culturas agrícolas do país. Então, olha só, a gente pode trabalhar melhor a pecuária, a gente pode continuar com a mesma produção, mantendo o abate anual, melhorando, intensificando áreas improdutivas, trabalhando em menor área, só que com intensificação, e ainda assim, dobrar a área de lavoura. Hoje, nós somos um país exportador, um país referência na agropecuária. Imaginem o potencial que nós temos na mão para melhorar ainda. Então, acreditamos muito nisso e já estamos melhorando. Aqui nós temos desde lá dos anos 90, essa linha azul aqui mostra para a gente a ocupação, o uso da terra para a área de pastagem em hectares. A gente vê lá que de 1990 a gente vem diminuindo em áreas de pastagens e essa outra linha vermelha crescente seria a produtividade em arroba por hectare e ano. Estamos aumentando. Então, o que isso mostra? Diminuindo a área de pastagens e aumentando produtividade animal. É esse o nosso objetivo. Trabalhar com áreas mais improdutivas, recuperar áreas degradadas. Temos muito chão pela frente ainda. Esse é um grande serviço ambiental. Trabalhar com recuperação de áreas de pastagens e trabalhar no conhecimento técnico, buscar esse conhecimento. Hoje, a facilidade de conhecimento está muito fácil de ser passada, visto que estamos aqui e devemos trabalhar nesse sentido. Então, recuperação de pastagens degradadas vem o sistema de integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta que foi uma grande inovação no sentido de recuperar essas áreas degradadas e hoje é uma realidade é um objetivo. Quando a gente olha na estacionalidade de produção forrageira, nós temos que o sistema tradicional ao longo de um ano agrícola, aqui um exemplo para o Brasil central, em que nós temos um déficit de fatores de crescimento a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já começa a retornar em disponibilidade hídrica, em radiação solar, em temperatura e isso me dá um grande uma barriga muito grande aqui e uma diferença muito grande entre a produção na seca e a produção nas águas e isso pode prejudicar o meu sistema no sentido de ocupação da terra de potencialização de áreas improdutivas caso o meu manejo não seja bem feito pensando nesse sistema de seca a integração lavoura-pecuária floresta vem para achatar essa curva para eu ter um pasto safrinha por exemplo para eu ter uma rotação de culturas plantio direto não trabalhar no sistema convencional em revolvimento do solo e é um sistema que me traz um serviço ambiental uma grande fonte de CO2 para a atmosfera eu retiro esse CO2 da atmosfera e coloco como assimilação assimilação de CO2 para o solo como que eu faço isso isso de certa forma pela fotossíntese a fotossíntese nada mais é do que a planta retirar o carbono do ambiente organificar esse carbono para a produção de biomassa vegetal quando eu tenho um sistema consorciado integrado em que eu não tenho áreas com solo descoberto eu estou sempre retirando o carbono do ambiente além de questões de bem-estar animal com sombreamento em potencializar a área com retorno financeiro vindo da lavoura não só da pecuária da floresta não vindo só da pecuária a rotação dessas culturas é bom para a biodiversidade do solo microbiologia micro-organismos do solo material orgânico tudo isso é potencializado o acúmulo de matéria orgânica em sistemas integrados de produção e consequentemente seu potencial de redução de CO2 é bem indicado e bem consolidado por muitos pesquisadores e esse é o nosso objetivo esse é o potencial dos sistemas integrados além de melhorar produção por área com maiores fontes de renda estamos melhorando a questão de serviços ambientais aqui uma comparação que a gente tem lá do Sousa em 97 a dinâmica de matéria orgânica do solo na camada de 0 a 20 cm em dois sistemas de cultivo em experimento de longa duração nós temos aqui uma sucessão soja e milho nessa linha de baixo aqui azul nós temos um pasto um pasto aqui que depois virou lavoura então aqui a lavoura depois do pasto certo então é o sistema sucessão soja e milho apenas com lavoura aqui eu tenho pasto que depois virou lavoura e nós temos a questão de matéria orgânica do solo então olha só saímos aqui de sucessão soja e milho se eu continuar com a sucessão soja e milho eu tendo a diminuir um pouco essa matéria orgânica no solo agora se eu potencializar no sentido de outros usos da terra rotação de cultura então estou saindo soja e milho soja e milho entrei isso lá de 75 até 92 entrei com o pasto depois voltei com a lavoura após o pasto isso significa um aumento de 30% na matéria orgânica do solo é isso que a gente busca aumentar serviço ambiental quando olhamos o estoque de carbono em sistemas de produção integração lavoura-pecuária integração lavoura-pecuária floresta comparado com pastagens degradadas e vegetação nativa nós temos valores médios em toneladas de carbono por hectare ano aqui vegetação nativa vamos olhar aqui a diferença de pastagens degradadas então aqui vamos comparar os outros sistemas com as pastagens degradadas então isso em estoque de carbono em tonelada quando eu comparo uma pastagem degradada com vegetação nativa eu tenho com a vegetação nativa um estoque maior positivo em toneladas de carbono por hectare por ano de mais 18 quando eu olho para uma integração lavoura-pecuária eu saio de zero em estoque de carbono na pastagem degradada para mais 12 se eu trabalho com integração lavoura-pecuária floresta eu vou para mais 16 olha o potencial desse sistema em estoque de carbono chega quase a uma vegetação nativa de 16 para 18 então isso é extremamente relevante isso é potencializar o sistema e isso é trabalhar com a recuperação desses serviços ambientais também como destacamos ciclagem de nutrientes esses sistemas consórcio de gramíneas e leguminosas por exemplo gramíneas tropicais forrageiras gramíneas de clima temperado leguminosas de clima temperado ou tropicais esse consórcio a maior parte a gente sabe que do nitrogênio se encontra na atmosfera e o principal objetivo quando a gente pensa em introdução de leguminosas no sistema é justamente incorporação e fixar esse nitrogênio no solo essas plantas tem essa capacidade por meio das bactérias do gênero risóbio e a gente vê que as leguminosas fixadoras de nitrogênio elas tem uma capacidade de 25% de composição botânica de uma pastagem de leguminosas 25% de uma decomposição equivalem a 100 kg de nitrogênio por ano pensando em uma adubação mineral por exemplo muitas vezes o uso excessivo de fertilizantes pode ser de serviço ambiental como falamos e trabalhar nesse consórcio nós podemos potencializar ter um potencial maior de nutrientes no solo apenas com a deposição orgânica desses materiais aqui eu tenho um efeito da adição de serrapilheira resíduos vegetais aqui comparando uma braquiária um consórcio de braquiária e calopogônio um consórcio de gramínea leguminosa e só o calopogônio e dias de incubação a gente vê que a a biomassa remanescente a velocidade que isso se transforma em matéria orgânica e pós mineralização no solo está disponível para as plantas como ciclagem de nutrientes quando a gente pensa o calopogônio é um pouco é mais rápido essa decomposição a braquiária é mais lenta e aí quando a gente faz um consórcio a gente chega no meio termo a gente consegue com essa integração com esse consórcio gramínea leguminosa temos um incremento na taxa de decomposição dessa serra pilheira do que quando a gente trabalha só com gramínea a maioria das pastagens do Brasil apenas com gramínea e muitas áreas improdutivas como a gente falou então é um sistema que potencializa a taxa de decomposição desse material e melhora a microbiologia do solo e portanto serviço ambiental então mais estudos precisam ser trabalhados ser feitos no sentido de consórcio gramínea leguminosa para atingir diminuir esses impactos no ambiente quando a gente olha aqui na questão de diversidade de espécies em um ecossistema quanto maior a diversidade de espécies na verdade quanto maior a biomassa vegetal eu tenho a maior diversidade de espécies então estamos pensando nesse consórcio nessa integração além de aumentar a taxa de composição matéria orgânica eu tenho maior diversidade de espécies maior diversidade de grupos funcionais o nitrato na zona radicular quando a gente pensa aqui o número de espécies teores de nitrato na zona radicular e abaixo da zona radicular então aquele óxido nitroso nitrato que não é um serviço ambiental para a gente é um desserviço quanto maior a diversidade de espécies menor o teor de nitrato em zonas radiculares aqui nitrato abaixo da zona radicular um pouco mais profundo aí no solo nós também temos essa diminuição de nitrato abaixo da zona radicular então aumento de biomassa consórcio isso tudo traz serviço ambiental para a gente quando a gente olha o mapa do Brasil novamente na questão de sequestro de carbono esse é um tema merecido de destaque global a razão desse destaque é a necessidade de diminuir os níveis crescentes de CO2 na atmosfera como a gente falou mas por meio desse mapa aqui da Embrapa Solos a gente constata que temos uma grande mancha de acúmulo aqui de carbono acumulado principalmente nas Serras Gaúchas Santa Catarina e também no Brasil Central lá em cima no bioma amazônico então nós temos aproximadamente hoje ainda 36 bilhões de toneladas de carbono estocadas que é essencial para a redução de emissão de gases de estufa mitigação do aquecimento global e fertilidade do solo como que a gente tem tanto carbono no solo o que se fala de produção de metano que é carbono para o ambiente temos muito carbono temos muito sequestro de carbono quem faz isso? Justamente nossas pastagens elas tem grande função nossas gramíneas tropicais C4 elas tem grande destaque no acúmulo desse carbono desenvolvimento radicular são raízes que em pastos bem manejados podem chegar a 2 metros de profundidade em pastos bem manejados em que eu proporciono crescimento radicular em pastos mal manejados eu tenho essa redução do crescimento radicular porque sempre a planta tem que se recuperar recuperar a parte aérea em pastos rapados por exemplo pastos degradados ele tem que recuperar a parte aérea e para isso ele utiliza reservas orgânicas na raiz se eu tenho pastos mal manejados eu sempre permito acúmulos de carboidratos não estruturais no sistema radicular e eu tenho maior sequestro de carbono nesse ambiente armazenamento de carbono principalmente por fotossíntese isso permite maior infiltração de água uma densa massa radicular eu consigo reter maiores partículas de solo eu consigo reter a questão de micro-organismos também no solo eu tenho uma emissão nacional de 1 megagrama de CO2 equivalente por hectare e o sequestro ele pode chegar a 0,78 megagrama de CO2 equivalente por hectare quando eu tenho um pasto uma pastagem bem bem manejada aqui apenas um 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 infográfico também mostrando um infográfico americano que animais podem produzir 80 toneladas de carbono e um macre mais maquinário agrícola 32 toneladas de carbono só que o sequestro de carbono por meio de pastagens que são muito eficientes em colocar carbono no solo eu tenho que 500 toneladas são removidas por acre e aí eu tenho ainda uma produção positiva de 388 toneladas de carbono nesse sistema se eu tenho pastos bem produzidos ainda mais se eu tenho integração consórcio com outras culturas melhor ainda o aumento da produção de gases poluentes é impulsionado pelo avanço da bovinocultura brasileira e tem gerado um grande entrave uma nova barreira imposta pelo boi de metano isso muito se ouve informações banalizadas na mídia diversos setores da cadeia produtiva de modo a tornar a carne como a grande vilã do desenvolvimento sustentável inúmeras publicações falam sobre a quantidade de metano que condenam o consumo de carne como alimento grupos utilizam isso para fazer propaganda ou até autoridades fazem um coro sem fundamentos técnicos para conseguir a mídia nesse sentido vamos entender um pouco melhor isso e vamos entender como podemos melhorar o metano gente o metano ele é um um gás entérico produzido por bactérias metanogênicas do rumen ele é produzido proveniente da fermentação ruminal por meio da alimentação o alimento para esse ruminante ele cai ali no trato gastrointestinal e é fermentado por micro organismos e isso é transformado em energia para utilização do animal para a manutenção das suas exigências e está muito relacionado a quantidade de metano produzida a o tipo de consumo a o tipo de dieta a como esse animal ele aproveita esse alimento qual que é a digestibilidade dos alimentos que ele vem consumindo então a a fermentação desse alimento ingerido é um processo anaeróbico produzido no rumen por bactérias ali digestoras de fibra ou digestoras de carboidratos não fibrosos essas bactérias metanogênicas presentes no rumen obtém energia para o seu crescimento ao utilizar hidrogênio para reduzir o CO2 ali e formar o metano então é produzido a partir do CO2 hidrogênio livre no rumen e formação de metano então a a emissão global é mais ou menos de 80 milhões de toneladas por ano aumenta 0.9% por ano a emissão brasileira está por volta aí de 12 mil gigagramas pela fermentação etérica e também por dejetos animais cerca de 723 gigagramas de dejetos é a emissão entérica a emissão de metano que temos aí via produção animal como reduzir essa redução depende do tipo de animal consumo e digestibilidade podemos reduzir ao máximo zerar não ter mais a produção de metano não equilibrar isso no sentido de não produz mais metano na produção animal não isso não acontece porque é algo metabólico do animal e ele ele por meio de eructação ele devolve esse gás para o ambiente então isso não é possível mas podemos reduzir isso depende do tipo de animal consumo digestibilidade é importante a gente dizer que não consigo zerar a produção de metano mas a gente sabe que nossa maior produção hoje é a pasto e as pastagens brasileiras acabamos de ver que grande parte desse carbono deixa ainda um estoque livre de carbono um estoque positivo de carbono por meio principalmente da fotossíntese então o metano que o animal produz ali as pastagens elas conseguem equalizar esse sistema mesmo assim não estou dizendo que não temos nada para fazer a gente pode reduzir essa produção de metano depende muito do animal como eu falei o consumo e digestibilidade então se eu tenho um sistema intensificado em que eu potencializo o consumo e potencializo digestibilidade do animal ou seja alimentos dietas em que o animal consegue aproveitar melhor de maneira mais rápida aumentar a digestibilidade e aumentar a sua produção menos hidrogênio sobra no rumen para essa fermentação entérica e consequentemente menos metano é elevado para o ambiente então como reduzir metano intensificando melhorando a produção melhorando a nutrição animal melhorando o manejo seja do pasto e seja numa dieta equilibrada entre proteína e energia para potencializar essa digestibilidade a gente consegue reduzir o metano então a questão de suplementação com proteína amido pectina suplementação de proteína verdadeira nossos suplementos proteicos energéticos energéticos hoje a produção animal ela reduziu a seu tempo entre a criação a cria o nascimento do bezerro até o abate então estamos potencializando a nutrição animal o desenvolvimento desses animais e portanto reduzindo a produção de metano a suplementação é essencial hoje no sistema de produção forragens com elevada quantidade de carboidratos solúveis ter pastos mais produtivos pastos passados ou pastos rapados mal manejados isso potencializa a produção de metano porque o animal vai ser menos eficiente em colher essa forragem e aproveitar essa planta forrageira digestibilidade menor proteína menor isso tudo potencializa a produção de metano no homem quando eu tenho forragens bem manejadas além de potencializar sistema radicular potencializar sequestro de carbono eu diminuo a produção de metano utilização de leguminosas de metabólicos secundários por exemplo tanino tanino é um composto que pode há estudos que ele pode reduzir essa formação de metano no rumen utilização de onóforos aditivos que de certa forma potencializam fermentação ruminal ou condicionam fermentação ruminal seleciona micro-organismos para potencializar essa digestibilidade taxa de passagem do alimento no rumen e portanto menos hidrogênio sobra menos metano para o ambiente utilização de lipídios então proteína energia ou gordura lipídios por meio de suplementação potencializa a produção potencializa digestibilidade potencializa ganho de peso e portanto pode ajudar no controle dessa fermentação entérica com metano óleo soja gordura protegida isso tudo pode trabalhar a nosso favor e hoje até tem-se a a questão de vacina que está sendo trabalhada são anticorpos contra bactérias metanogênicas então isso a pesquisa está estudando está trabalhando no sentido de promover uma vacina para reduzir essas bactérias metanogênicas então isso é médio longo prazo mas o que temos aqui em termos de nutrição animal e manejo da pastagem isso pode ser muito bem realizado então a maior digestibilidade reduz produção de metano na forragem no pasto como que eu diminuo como que eu aumento a digestibilidade eu estou pensando em forragens melhor formadas forragens colhidas no ponto certo hoje estudos mostram para a gente que temos claro o ponto de colheita dessas pastagens que é uma altura específica relacionada com a interceptação luminosa dessa planta é um outro assunto né mas a gente sabe que nós temos esse manejo para aproveitar a maior relação de folhas o animal aproveitar a maior relação de folhas em relação a colmo dessa forragem produzida e folha significa proteína significa mais digestibilidade maior digestibilidade maior porcentagem de minerais e o animal consegue atingir um consumo maior quando eu tenho uma menor densidade de colmos então eu penso aqui em massa do bocado quanto um animal consegue atingir de massa de forragem em apenas um bocado em um ato de colher forragem quanto maior a massa do bocado maior o consumo se maior o consumo maior digestibilidade maior desempenho se eu tenho maior desempenho maior digestibilidade estou reduzindo o metano então se eu penso em um pasto formado com uma alta densidade de colmos eu estou pensando que essa digestibilidade vai ser inferior então o que acontece quando eu aumento a densidade de colmos o que acontece com o consumo quando eu aumento a densidade de colmos o consumo tende a diminuir a massa do bocado diminui o animal ele é muito seletivo ele prefere folha então ele vai sempre selecionar folhas se ele não vê a grande quantidade de folhas ele fica mais tempo pastejando diminui a massa do bocado ele tenta fazer mais bocados para compensar a estrutura ruim do pasto que é oferecido para ele e aí ele tende a diminuir o consumo ele tende a gastar mais energia ele tende a diminuir a produtividade isso tudo potencializa a produção de metano então quanto mais como menor o consumo mais metano então a gente precisa de pastos melhores melhores conduzidos no ponto de colheita ponto de saída dos animais em sistemas rotativos por exemplo para aumentar essa digestibilidade e reduzir produção de metano aqui quando eu comparo uma pecuária uma pastagem degradada uma pecuária tradicional e o sistema de integração lavoura-pecuária as pesquisas indicam que o passo inicial na tentativa de reduzir a participação da bovinocultura nessa produção de metano é justamente melhorar a digestibilidade melhorar o desempenho intensificar então eu estou trabalhando aqui com energia digestível do pasto então eu tenho aqui 53% de energia digestível 60% então se eu estou trabalhando já com uma energia digestível melhor maior que essa linha aqui abaixo eu tenho uma redução em quilos de metano por quilo de ganho de peso vivo do animal então já é uma produção de metano maior comparado a um pasto de menor qualidade por exemplo com menor energia digestível como a gente acabou de ver ainda assim eu trabalho com uma pastagem degradada seja um pasto um pouquinho melhor um pasto um pouquinho pior manejado minha produção de metano está lá em cima eu passo uma pecuária tradicional já estou reduzindo a produção de metano passando para um sistema de integração lavoura-pecuária eu reduzo mais ainda a produção de metano por quilo de ganho de peso vivo do animal eu estou pensando aqui em redução de até 38% de metano na pecuária tradicional comparado a um pasto degradado e de até 50% no sistema de integração lavoura-pecuária então isso é muita coisa pensando que a gente pode sair muitas áreas estão aqui nesse sistema degradado a gente pode chegar numa integração lavoura-pecuária recuperando áreas improdutivas e reduzindo até 50% da emissão de metano pelos animais nosso objetivo levado por pesquisadores anos atrás lá em 2007 que era em 2025 a gente chegar a uma produção de 25% maior e uma redução de gases de afeto estufa em 3% e uma redução de 18% em quilos de metano por quilos de carne produzida como que a gente deve fazer isso até 2025 estender para 2030 e para os anos seguintes sempre estar melhorando nosso objetivo aqui é elevar potencial genético bem-estar animal aclimatação desses animais nutrição animal e manejo de pastagens melhorar indicadores ou técnicos melhorar conhecimento melhorar a produção animal a pasta tudo isso gente tudo isso é se trata do nosso objetivo tá isso é nosso objetivo nós temos essa responsabilidade ninguém mais somos nós que temos que trabalhar né no sentido de melhorar essas condições tá quando pensamos então nessa ciclagem de nutrientes né que estamos falando a relação que existe entre o animal a planta a atmosfera na questão de utilização da planta pelo animal por meio de consumo produto final do animal ele devolve isso um pouco para o solo na forma de excreção de fezes urina então a deposição seja de resíduos da planta e deposição do animal isso me gera a matéria orgânica do solo parte pode ser perdida por volatilização por erosão e por lixiviação tá aí que o nosso manejo entra muito forte nesse sentido de não ter reduzir essas perdas essa matéria orgânica pode ficar imobilizada ou ela a ideia é que isso mineralize o mais rápido possível pelos micro-organismos do solo para se tornarem nutrientes disponíveis para a planta poder reaproveitar e entrar nesse ciclo novamente a produção animal pasto traz ciclagem de nutrientes além dos fatores que comentamos até aqui essa ciclagem de nutrientes é um serviço ambiental quando pensamos em capacidade de suporte pressão de pastejo número de animais em determinada área quando nós pensamos em uma alta lotação em determinada área em aumentar lotação animal eu tenho maior retorno de nutrientes via excreta então eu tenho uma distribuição melhor de fezes e urina nessa área se eu penso em lotações menores em produção em lotação animal por hectare que eu já tenho um retorno maior de nutrientes via liteira resíduos de pastejo ou serrapilheira resíduos vegetais no solo nos dois pontos eu tenho ciclagem de nutrientes e isso é importante a gente destacar essa ciclagem de nutrientes depende muito do hábito de crescimento e morfologia da planta depende muito do hábito de pastejo e seletividade do animal mas só para a gente ter uma ideia um evento de urina ele corresponde a 5 milímetros de chuva 400 a 500 quilos de nitrogênio por hectare não se assustem isso é correspondente a área coberta pelo evento mais ou menos 0,4 metros quadrados corresponderiam a 5 milímetros de chuva 400 a 500 quilos de nitrogênio por hectare um evento de fezes corresponde a 110 quilos de fósforo por hectare e 220 quilos de potássio por hectare mais ou menos 0,1 metros quadrados da área coberta pelo evento então se eu tenho uma lotação animal um manejo que me permita uma maior capacidade de suporte claro pensando no equilíbrio e perenidade do pasto para não prejudicar a pastagem levando ela para um sinal de degradação não é isso que eu quero eu quero um sistema equilibrado solo planta animal ambiente e o pastoreio o homem como condutor desse sistema eu penso no sistema equilibrado e eu posso com uma lotação maior ter uma distribuição melhor de nutrientes via fezes e urina e portanto um serviço ambiental nesse sentido por fim quando a gente olha essa variabilidade espacial a condução desses animais no pasto eu posso ter a intervenção do homem ali por meio de manejo eu posso ter interações positivas e negativas do animal para o pasto e do pasto para o animal da forragem para o animal então o animal ele pode ter um aspecto positivo nessa ciclagem de nutrientes nesse retorno de nutrientes para o sistema negativamente quando eu tenho um pasto mal conduzido eu posso ter mais pisoteio eu posso ter mais compactação eu posso ter essa heterogeneidade de distribuição de fezes em certos pontos próximo de sombra próximo de bebedouro de água de coxa de suplementação esses animais tendem a passar mais tempo pastejando eu posso ter uma alta concentração de nutrientes e uma área mais distante uma menor concentração de nutrientes então temos essa variabilidade espacial que podemos melhorar e o pasto pode trazer para esse animal positivamente melhor desempenho isso a gente viu que reduz produção de metano e é um serviço ambiental e de outra forma um pasto mal conduzido pode trazer negativamente para esse animal menor digestibilidade menor produção mais íons hidrogênios hidrogênios no rumen e portanto maior produção de metano então isso é relevante quando trabalhamos pensamos nessa variabilidade espacial a gente o que eu posso destacar para vocês é que quando eu penso em serra pilheira produção resíduos vegetais não estamos pensando em pastejo eu tenho uma distribuição espacial de nutrientes mais uniforme e a excreta animal ela é concentrada em pequenas áreas conforme a lotação o tamanho da área o tamanho do piquete e o hábito de pastoreio e pastejo desses animais eu tenho perda de nutrientes menores na serra pilheira e distribuo disponibilidade de nutrientes mais lenta aqui na excreta animal a disponibilidade é mais rápida pela mineralização dessas fezes e urina é mais rápido do que eu converter a serra pilheira em algo que possa ser aproveitável mas a perda de nutrientes ela pode ser maior e concentrada em pequenas áreas então a gente pode melhorar isso por meio de áreas menores sistema método de pastoreio de rotação rotacionada melhor condução mais intensificação e maior maior qualidade da mão de obra e conhecimento para conduzir esses animais e permitir uma distribuição mais homogênea dessas discretas quando a gente compara o mapeamento de variabilidade espacial por exemplo eu tenho aqui a intensidade de pastejo dos animais tudo isso coletado via GPS e eu vejo que nos locais mais escuros desse mapa dessa área eu tenho maior intensidade de pastejo então eu vejo que certos pontos eles condizem por exemplo com a altura claro se eu tenho mais intensidade de pastejo nessa área eu sei que na mesma área eu vou ter uma menor altura da forragem aqui é o Ouroclobis brisanta cultivar marandu é o nosso braquearão a braqueária marandu menor altura o que acontece com o solo menor altura lá na ponta também com maior intensidade de pastejo aqui menor altura com maior intensidade de pastejo então são zonas específicas que são modificadas pelo pastejo quando a gente olha a densidade do solo eu posso ter uma densidade maior aqui com maior intensidade de pastejo isso pode significar uma compactação maior então eu tenho que ficar atento a isso soma de bases fertilidade do solo olha no ponto de maior intensidade de pastejo eu tenho mais soma de bases porque isso está retornando ao solo via excreta quando eu olho a saturação de bases eu tenho pontos específicos em que o pastejo influencia positivamente a fertilidade do solo então isso é variabilidade espacial quando eu analiso por exemplo mapeamento com uso de sombras eu tenho aqui as árvores sombreamento natural e um outro ponto aqui eu não tenho sombreamento quando eu olho esse fator sombra na distribuição de fezes e fertilidade do solo eu tenho que com sombra eu tenho uma distribuição mais homogênea então eu olho esse mapa que é muito mais definido pelo uso de geostatística com esse outro mapa que eu não tenho sombra essa outra área que eu não tenho sombra eu não tenho isso muito definido então o que que significa meu alcance é menor então eu tenho uma heterogeneidade maior na distribuição de fezes urina aqui com sombra eu tenho distribuição regular de sombras eu tenho a questão de distribuição de fezes de maneira mais homogênea tá isso é importante também quando eu penso em manejo da pastagem por fim até pra não alongar demais eu queria falar sobre fogo então práticas que não devemos mais utilizar não devem ser mais feitas utilização do fogo o fogo é uma das ferramentas de manejo mais antigas e ainda bastante usada em muitas áreas de pastagem justificadas inclusive por algumas coisas qual que é a justificativa usual do uso do fogo remoção da vegetação rápida controle de vegetação lenhosa melhoria na qualidade da forragem melhoria nas condições de germinação no entanto o uso do fogo pessoal ele ele afeta a ciclagem de nutrientes ele afeta processos e mecanismos que ocorrem ali no solo então eu posso ter uma alta remoção da matéria orgânica volatilização de elementos como nitrogênio e enxofre alterações na umidade e temperatura do solo mudanças na composição botânica da pastagem alterações das propriedades físicas e químicas físicas e biológicas do solo então o fogo ele deve ser erradicado do nosso manejo o fogo ele não deve ser mais uma estratégia de manejo porque ele traz mais malefícios de serviços ambientais do que benefícios ambientais isso deve ser erradicado do nosso manejo a gente que ainda faça principalmente produtores ilegais mas como a gente conversou não vamos entrar nesse assunto isso precisa ser fiscalizado segundo o código forestal brasileiro que é bastante rígido certo bom considerações finais eu procurei aqui trazer uma maior quantidade de informações possíveis num tempo que a gente tem mas a gente procura estabelecer sustentavelmente formas de aumento de produtividade é isso que me traz uma redução de impactos ambientais dentro do sistema então precisamos reduzir óxido nitroso metano de óxido de carbono obter balanço positivo desses compostos na atividade pecuária e a divulgação de pesquisas informações concretas na área mostram inovações tecnológicas e conhecimentos a serem gerados para avaliação das principais fontes de emissões então estamos rumo a esse sentido estamos trabalhando para isso e a divulgação de conhecimento de pesquisa de trabalhos e técnicos atuando nesse sistema é o que a gente busca melhorar e como a gente viu estamos melhorando muito de uns anos para cá bom precisamos melhorar acredito que sempre sempre precisamos melhorar sempre precisamos de mais pesquisas mais conhecimentos mais estudos e mais consciência acima de tudo tá nós estamos na era da informação na era do conhecimento rápido da divulgação rápida e até de fake news né então a gente tem que filtrar muita coisa do que a gente encontra e procurar órgãos de pesquisa de de trabalhos né de matérias idôneas né aquelas que a gente não tem dúvida de que é verdade se a gente pegar a história da humanidade inteira história do mundo né e colocarmos aí numa métrica de um ano nós chegamos nós humanos homens chegamos a 14 segundos né então se eu colocar a história de todo o globo de tudo que aconteceu desde as eras paleozoicas lá nós temos um período de um ano o homem chegou a 14 segundos nós acabamos de chegar né por mais que evoluímos tanto em conhecimento em tão pouco tempo nós acabamos de chegar você imagina 14 segundos no período de um ano é esse o tempo que nós estamos aqui então a gente não pode pensar que chegamos aqui somos os donos de tudo longe disso né nós somos os últimos que chegaram e precisamos pensar no ambiente como sustentável em trabalhar junto com a natureza de forma equilibrada certo nós nunca nós nunca na história estivemos tão preocupados com o bem-estar animal com a sustentabilidade com a criação animal de maneira consciente com o pastejo racional com o solo com a interação com esses animais e interação com o clima nunca estivemos tão preocupados com essas questões então o que eu deixo de mensagem é sempre questione algo a verdade ela nunca pode ser absoluta qualquer coisa que vocês virem vocês ouvirem acerca de produção animal a pasto que é o nosso tema duvidem questionem busquem informações busquem a verdade até isso que vocês estão ouvindo aqui de mim que eu trouxe vários dados para vocês questionem vão atrás vão ver se é verdade isso aí tá isso é importante para a gente sempre evoluir mas de maneira geral muito obrigado por estar comigo aqui me ouvir seja onde você estiver ouvindo agradeço demais esse tempo de divulgação de um pouco que a gente vem fazendo um pouco que vamos que estamos trabalhando aqui na Fazu eu deixo meu e-mail aí minha rede social no Instagram caso você você tem interesse dúvida ou queira conversar comigo de alguma maneira estou à disposição para qualquer coisa agradeço mais uma vez a Seagro AgroTins ao doutor Danilo Laises pelo convite e buscamos o equilíbrio sempre na produção a preservação da natureza e o bem-estar animal esse é o lema da zootequia tá muito obrigado fiquem com Deus e aí vamos Obrigado.